Aço! Papai chocou a fralda! A fralda dele trocada Agora papai já vai vestir uma camisa dele pra sair, né Ju? Né, bebê de paz? Né, meu filho? Né, meu filho? Né? Ô, bebê bagunceiro É bagunceirinho de papai Peraí, papai, deixa eu pegar um Suas coisinhas, deixa eu pegar seu Qual é a roupa que ele vai? O bando é chá que eu acho nele Tem uma camiseta que tá louca Eu lavei tudo, eu vou lavar Né, meu filho? Tá gravando aqui, mas tirei A Ultim ήταν que pediu A Ultim foi... Com quebrou a Austrima A Tivertima A Ultim foi... Fasra humanizade A Tivertima A Catегодa Tivertima A続... A Tivertima Obrigado.